É Johnny, parece que a casa caiu. Depois de você perder a titularidade, agora você vai perder a camisa número 9. Roberto Firmino chegou chegando, metendo muitos gols e muitas assistências. Todos os torcedores, todos os fãs agora pedem Firmino, compram a camisa do Firmino e todos falam, Firmino é o titular desse time. Sendo assim, Roberto Firmino será o cara a partir de hoje ali no ataque. Mas eu pergunto pra vocês, será que ele vai conseguir manter o bom nível nos próximos jogos? Vamos torcer pra que sim. No último episódio assumimos a liderança da Ligue 1 e hoje temos jogos importantíssimos pela Ligue 1 e eu vou precisar muito do Roberto Firmino pra manter a liderança da Ligue 1. É, é Johnny, é Johnny. Calma Johnny, calma. Calma Johnny, calma. Eu sei que você vai recuperar, vai recuperar e tenho certeza que você vai dar a volta por cima. Se é titular, não sei, mas você vai dar a volta por cima. Isso com certeza eu sei. Bom, vocês falaram pra eu colocar a camisa número 2 também no dia em E, tá aí. E o outro jogador foi o Rubem Neves. Muita gente pediu pra ele assumir a camisa número 5, que era a camisa do Padreó. Já que o Padreó saiu, ele assume a camisa número 5. Ficou faltando alguém? Eu acho que não, né? Johnny vai assumir a 19, Matuidi continua com a número 26. E a camisa número 11 continua a vaga, quem sabe aí na próxima temporada eu contrate alguém pra assumir essa camisa. Matuidi, por enquanto, vai ficar com a camisa número 26. Muitos de vocês pediram a camisa número 8 pro Matuidi, mas a camisa número 8 é o Lemar e, por enquanto, pretendo continuar assim, beleza? O time titular vocês já conhecem. Eu só tenho que colocar o Dembélé aqui na ponta direita. Pogba entra também, né? É um jogo bem pegado. O time do Monaco é muito bom, então a gente vai precisar mais experiência nesse jogo, né? Rubem Neves, Mictaliano, Matuidi, todo mundo certinho? Todo mundo certinho, galera. Então vamos pro jogo. Eu só vou botar o paquê no lugar do moleque aqui de 69 de overall, né? Então tá fechado, galera. Vamos pro primeiro jogo de hoje contra o Monaco. Lembrando que estamos na liderança com 58 pontos. Enquanto isso, o segundo colocado, que é o PSG, tem 57 pontos. Então vamos lá pra cima do Monaco e vamos manter a liderança da liguinha. Vamos lá, pilota. Sanité contra Monaco. Vamos ver se a gente consegue um bom resultado. Pra manter a liderança, né, rapaziada? Lembrando que o Firmino estreou no último episódio e mandou muito, 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 muito bem, cara. Muito bem. Vamos ver se ele vai mandar bem agora num jogo de verdade, né? Num clássico. Claro que chega a ser clássico, mas pela potência dos dois times, né? Os dois brigando pelo título, a gente pode chamar de clássico, né? Vamos lá, Matuidi. Firmino. Passou, Firmino. Comecei mal, comecei mal, galera. Mas vamos lá, vamos lá. Tem muito jogo pela frente. Praz, Mictaliano. Pode bater daí, Mictaliano. Tem espaço, Mictaliano. Boa, Mictaliano. Começamos muito bem, galera. E eu acho que o goleiro foi atrapalhado pelos próprios jogadores, né? Porque tinha muito jogador na frente dele. Isso provavelmente atrapalhou a visão dele, ó. Ó, atrapalhou. Atrapalhou. Número 24 tava na frente dele e atrapalhou a visão do goleiro. Carilho. Bateu bateu de fora. Bateu bem, bateu bem, igual o Mictaliano. Atrás. Boran. No lançamento, mas tem dinheiro, amigo. Tem dinheiro. Vai Rubem Neves. O Rubem Neves se cansa muito rápido, né, rapaziada? Já tá sem estamina. Isso pode atrapalhar a gente durante o jogo. Roberto Firmino. Vai carregando. Ninguém aproxima. Tem um Lemar na esquerda. Linda bola, Lemar. Pode devolver pro Firmino. Olha o Firmino. Pediu lá pelo lado da Firmino. Boa! Começou com o Firmino. Começou com ele, cara. A galera gera a comemoração clássica dele, né? 2 a 0, mano. Mais um gol do Firmino, se não me engano. É o segundo ou terceiro gol dele com a camisa do Sanitano. Eu acho que é o segundo, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é o segundo. Se não for o segundo, é o terceiro. O Firmino, ele protege muito bem. Ele gira muito bem, cara. Muito, muito bem. Nembélé. Lemar pediu a bola. 3 a 0. E novamente a jogada começando com o Firmino. Lá atrás, galera. Tô gostando muito do Firmino. Lógico, eu gosto muito do Johnny. É uma referência aqui no canal, mas o Firmino tá jogando demais. E não tem como colocar o Johnny de volta no time titular, né? 3 a 0, galera. Que golaço. O Firmino prometeu o quarto. Firmino. Nembélé passou. Tá sozinho de novo. Nembélé, cara, cara, com o goleiro. 4 a 0, rapaziada. Tá jogando demais. Tá jogando demais esse time, galera. Só Deus pode tirar o nosso título nessa temporada. Só Deus, cara. Porque o time tá jogando demais. Demais. Ó, o Dembélé passando livre novamente. E tá lá. 4 a 0. Lemar. Traz. Dinheiro. Benevide. Aí em cima. Mictarian. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Mictarian passou. Olha ele. Mictarian. O que é isso? Tá muito fácil, galera. Esse jogo tá muito fácil. 5 a 0. E é mais uma assistência do Micto Firmino. Passou livre. Rufiê. Rufiê agarra demais, galera. Mesmo quando a gente não precisa dele, ele vai lá e salva o time. 5 a 0. Termina, galera. 5 a 0 em cima do Mônaco. Talvez a maior goleada dessa temporada? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, galera. 5 a 0. Mostramos que estamos vivos na briga pelo título. PSG venceu 1 a 0. E continua a mesma coisa, né? Primeiro colocado é o San Etienne. E o segundo colocado é o PSG. Isso é o time do mês de janeiro. E olha quem está nele. Roberto Firmino ao lado do Neymar, galera. É, Firmino chegou muito bem. Se eu não me engano, já são 2 gols e 3 assistências com a camisa do San Etienne. Está jogando demais, galera. Demais, demais, demais. Se vocês puderam ver ali várias negociações fracassadas, é porque recebi muitas ofertas e, no momento, eu não pretendo vender ninguém, galera. Próximo jogo é contra um grande time, que é o Lille. E o jogo é dentro da nossa casa. Temos que tomar cuidado, porque o PSG está na cola doido para passar a gente na tabela. Eu só vou colocar... Está faltando o quê no time titular? Acho que ninguém, né? Ninguém. Eu só vou dar mais oportunidades para o Sar. Vocês têm pedido bastante aí nos comentários. Até acusa mais o Sar nos jogos. Então, eu vou começar a usar mais o Sar durante os jogos. Então, o time está montado. 25ª rodada contra o Lille dentro da nossa casa para cima deles para manter a liderança da Ligue 1. Lá em cima. O Matuidi tem espaço, carrega. Olha o Firmino. O Firmino passa muito mal, né? Esse é o problema dele. Olha o Firmino. Olha o golaço do Firmino. Que isso, Firmino? Que isso, Firmino? Está jogando demais. Vectarino, linda bola. Firmino. Esperou passar a Dembélé. Linda bola, Dembélé. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé. Para cima. Para cima. Tem espaço. Atrás tem Firmino. Pode bater. Firmino. 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 Para fora. Segunda chance dele, galera. Mas está jogando bem. Estou gostando. Firmino. Eu fico puto quando eu tomo um gol desse, velho. Eu fico puto, velho. Eu fico puto. Olha o gol que a gente toma, velho. Boa, Firmino. Olha o Lemar. Boa, Lemar. Fuzila. Olha o Lemar. Lemar. 1x1. Vamos virar esse jogo. Firmino. Boa, linda bola. Bora, Firmino. Bora, Firmino. Contrapé. Contrapé, meu garoto. Virada rápida. Virada rápida. Aqui não tem essa parada, não. Demora para virar, não. A gente vira logo em seguida. Tomamos o primeiro gol aos 34 minutos e viramos aos 41 minutos, galera. 2x1. Vamos, Itarian. Dembélé. 20 de espaço. Lado. Firmino. Lemar passou. Passou muito bem. Olha o drible do Lemar. Pode fazer o golaço. Foram, Lemar. Boa jogada. Mas dá para ter feito o gol. Firmino. Não, 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 não. Rufiê. Boa, Rufiê. Boa. Marcou bem, Pirmino. Marcou bem, Pirmino. Mata esse jogo. Vai. Mata esse jogo. Vai, Miquitana. Carrega. Tem espaço, carrega. Tem espaço, carrega. Tem espaço, carrega. Lemar. Boa, Lemar. Ó, Miquitana. Linda a bola. Firmino. Lindo. Passa para o Firmino. Vai, Firmino. É muito monstro, galera. Que isso, cara. É muito monstro. Melhor contratação da nossa Master League até aqui. Que isso, cara. Acho que é o quarto, quinto gol dele. Eu vou ver depois desse jogo, mas eu acho que é o quarto. Ele está fazendo muitos gols e muitas assistências em poucos jogos. Já conquistou a torcida, já me conquistou e o Dione ficou para trás. Firmino, galera. 3 a 1. Mais uma excelente vitória. E mais uma baita atuação do Roberto Firmino. Dois gols. E se eu não me engano, ele deu assistência para o Lema? Eu não lembro, mas ele está jogando demais. Está jogando demais. E todo mundo foi ali abraçar ele, perrinsar. Agora até o jogador do Lili foi cumprimentar o Firmino porque ele está demais, galera. Está demais. E o PSG perdeu, galera. Dentro de casa para o Olimpique de Marseille, ou seja, abrimos 4 pontos de vantagem para o PSG. Que isso, galera. 4 pontos. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Quantos gols e quantas assistências o Mito Firmino já tem nessa temporada. Onde que eu vejo? Informação, resultados dos jogadores. Cadê? Roberto Firmino. 4 jogos, 4 gols e 4 assistências. Pontuação média de 7,4. Que isso. Olha o Dione. Cadê o Dione? O Dione tem 30 jogos, 15 gols e 7 assistências. Uma pontuação média 6,4. Não está ruim, cara. O Dione tem muita história no San Etienne. Para o nível dele, está ótimo. 15 gols em 30 jogos. Dá uma média de 0,5 gols por partida. Para centroavante não está tão ruim, não. E o Roberto Firmino está com a setinha para baixo. Matuidi também perrinho. Meu Deus. Ai, 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 ai. É jogo importante. Galera, é jogo importante. É jogo importante. E o Dione está pedindo. O Dione está pedindo, galera. O Dione está pedindo. A setinha para cima. A mão está coçando para colocar o Dione. Está coçando. Mas não vou fazer isso não, cara. Vou deixar Firmino, Matuidi e Perrin. Mesmo com a setinha para baixo. Galera, vamos para cima do Olimpídeo de Marseille. E seja o que Deus quiser rumo ao título da Ligue 1. Vai em cima, Lemar. Firmino. Passou. Linda bola. Firmino. Mas o Rolando marcou muito bem agora o Firmino, né? Vamos, Lemar. Eu sinto de você. Você é o único que está com a setinha para cima. Vamos, Lemar. Olha o Firmino pedindo a pilota. Firmino. Deu o cortezinho. A setinha para baixo. Não dá. Ai, caraca. Eu fui apertar para a comissão e ele deu o carrinho. Será que vai ser expulso? Não. Dá amarelo só. Só amarelo. Só amarelo. Só amarelo. Só vai conversar. Show. Te amo, Juiz. Entendi, Mictarinha. Firmino. Passa ali. Passa ali. Ah, Mictarinha. Passou. Linda bola. Olha o Firmino pedindo a bola. Boa, Firmino. Tem goleiro, sim. Mas é posicionamento, né, rapaziada? Atacante, centroavante. Tem que se posicionar muito bem. E o Firmino fez isso muito bem agora, galera. 1x0. Tem que dar uma recuada nesse time, galera. Vou aproveitar para tirar os jogadores que estão com a setinha para baixo. Matuidi não está marcando nada nesse jogo. Eu sei que ele deu aquele lindo passe que saiu o gol, né? Mas ele está muito mal na marcação. Vou colocar o Hernani. Vou aproveitar e vou tirar o Firmino porque ele está com a setinha para baixo. E eu vou ter que tirar o Perrinho, galera. Vou ter que tirar o Perrinho e botar o Pogba. O Pogba vai assumir a faixa. O Perrinho, ó. Nossa, nem me lê. Olha o Dione. Olha o Dione. Olha o Dione. Olha o Dione, amigo. Respeita a história do Dione. Respeita. 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 E vai terminar, mano. A gente vai terminar. Quem sabe meter mais um gol com o Dione. 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 Olha o golaço do Dione. Eu amo esse cara, velho. Eu amo esse cara. Eu amo esse cara. Cara, que isso, galera. A gente tem dois baitas centroavantes no time. Que isso, cara. Que isso. Que jogadaça do Dione. 3x0, galera. Mais uma vitória aqui na Ligue 1. Vamos dar uma olhada no resultado do PSG. 3x0 em cima do Toulouse dentro de casa. Mas a vantagem continua de 4 pontos porque nós vencemos, né? E pra fechar o episódio de hoje, vamos jogar contra o Toulouse fora de casa. Toulouse que perdeu pro PSG na última rodada. E o Rufê tá bem cansadinho, né, galera? Vamos dar um descanso pro Rufê? Vamos dar um descanso pro Rufê? Vamos, vamos. O Rufê tá merecendo um descanso aí nessa rodada. Beleza? Vamos deixar o Rufê no banco. Roberto Firmino, Dembélé, Lemar, Matuidi, Mkhitaryan. É o time titular, né? Eu tô começando a gostar do Sar. Eu tinha dito pra vocês que eu não tava conseguindo jogar bem com o Sar, mas eu tô começando a gostar dele. O problema do Sar, galera, é que ele tem 1,82m. Ele é bem baixinho, né? E a máquina cruza demais, cara. Cruza demais. Tipo, de 10 ataques da máquina, com certeza 8 eles vão tentar cruzar na área, né? E o Sar, como ele é muito baixinho, isso pode prejudicar. Mas eu tô começando a pegar o jeito com ele. Por enquanto, eu vou mantê-lo no time titular. Mas lembrando que nos jogos mais cascudos, né? Tipo, jogos da UEFA Europa League, jogos cascudos da Ligue 1, o Pogba será o titular. Beleza? Vamos lá, galera. Jogo contra o Toulouse pela 27ª rodada da Ligue 1. Pra cima dele. Boa, Mictariano. Olha o Mictariano. Brinca jogar bola. Brinca. Brinca demais. Tá em cima. Dembélé. Passou o Firmino. Passou o Firmino. Hum, tô aqui errado. Olha. Olha. Olha só. Meu Deus do céu. Eu tentei cabecear essa bola. Não foi pro goleiro. Eu tentei cabecear pra cima. Em direção ao Perrin. O Sar cabeceou pro gol. Como? Como, galera? Ah, Sar, assim fica difícil. Sar, eu tava gostando. Eu te elogiei, cara. Antes de começar o jogo. E aí tu me faz uma cagada dessa, velho. Aí complica demais. Vai, Firmino. Linda, linda, linda. Firmino. Boa. Vai, Firmino. Puta que pariu. É muito mítico. É muito mítico, galera. Joga demais. Joga demais. Olha isso. Olha isso. Que isso, 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 que isso. Pausa o vídeo agora e aplaude. Pausa o vídeo agora e aplaude. Ah, não, mano. Não, não. Vamos lá em cima, lá em cima. Olha lá. Ah, não, 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 não. Olha isso. Meu Deus. Esse goleiro também é um cone, né? Vamos mexer no time, rapaziada. Eu vou testar aquela tática que vocês tanto pedem, né? Tirar o menino Rubem Neves. E vou jogar com Roberto Firmino e Johnny, né? Roberto Firmino desse segundo atacante. E Johnny de centroavante, né? Johnny Nizão vai entrar. Firmino, segundo atacante. Só deixa eu dar uma recuada nele aqui. Mictariano de match e o Matuidi entra de volantão. Tá aí, galera. Vamos ver se vai render essa tática. Se render, a gente pode começar a jogar nessa tática nos próximos jogos. Vai, Firmino. Vamos, Johnny. Vamos, Johnny. Olha! Bolaço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Gente, para. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Porque esse cara é um monstro, cara. É um monstro. É uma lenda. Meu Deus do céu. Como joga esse Firmino. 10 minutos, galera. Botei o time todo na frente. O Sar foi para frente. Vamos ver se ele ajuda lá na frente. Boa. Johnny. Olha o Dinho passando lá. Linda a bola. Quem sabe o primeiro hat-trick do Firmino, né, rapaziada? Vai, Matuidi. Vai, Sar. Vai, Sar. Vai, meu garoto. Cagou no pau no primeiro gol, mas se redimiu agora fazendo o gol da vitória, galera. Deu certo. Lancei o time e a gente conseguiu a virada com o gol do Sar. Agora é só segurar, rapaziada. Tomar recuada no time. E segurar essa vitória para manter a diferença de 4 pontos para o PSG. Quem sabe aumentar para 6. Ou se o PSG perder, aumenta para 7, né, rapaziada? 7 pontos, faltando 10 rodadas. É, vai ser difícil perder esse título, hein? Lembrando que ainda tem um confronto direto contra o PSG na décima, não. Na trigésima terceira rodada. Ou seja, bem na reta final. Quem sabe o Sanitian ganhe o título em cima do PSG. Seria sensacional, galera. Sensacional. Eu digo assim, ser campeão no jogo contra o PSG. Seria sensacional, velho. Sensacional. Dá uma olhada no resultado do PSG. PSG. PSG venceu fora de casa em cima do Monteler. 1x0 e a vantagem continua de 4 pontos. Sanitian em primeiro com 70 e PSG em segundo com 66 pontos. Faltam agora, se eu não me engano, 10 ou 11 rodadas para terminar a Ligue 1. A gente está bem, cara. A gente está bem. Agora é trabalhar para manter essa diferença, né? Essa diferença aí porque a reta final vai ser intensa demais. Próximo episódio, teremos a nossa estreia na fase mata-mata da UEFA Europa League contra o Atlético de Bilbao. Teremos jogo aí também pela Copa da França. O episódio vai ser recheado de jogos bons, né? Como vocês podem ver aí, Atlético de Bilbao, Gingamp, enfrentaremos o Montelier, quem sabe o Metz, Lyon, né? Essa reta final vai ser emocionante. Então, conto com o apoio de vocês, deixando o like, compartilhando o vídeo e me seguindo no Facebook, Twitter e Instagram. Links aqui embaixo na descrição. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Tamo junto. Valeu, até a próxima. E foi. Fui. 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 Fui.